Olha, já pensou melhor pra você, pra mamãe? Tá dançadinha? Trabalhando? Essa garota pode ser sua, mano. Vem aqui buscar o presente. Obrigado. Vem mesmo, me aguarda aqui, viu? Cheiro. Casa de casa O presente Mamãe vai feitar O presente dela É minha casa Vai buscar o presente O presente Vai que vaqueiro Olha o vaqueiro Olha o meu amor Chega Ai é? É o blogueiro de dourado, é? Bruno, Bruno, Bruno Aqui também, Bruno Pra você poder reunir a sua família, é claro Bota na porta de casa Todas as mães estão chegando Bota sua cadeirinha Bota um showzinho Você pode também levar assim Conjunto de eventos aqui, ó Carteiras de eventos, sabe? Aqui você vai pagar R$54,99 Pra pegar Vai botar na porta de casa